E hoje tem jogaço Paris Saint-Germain e Bayern de Munique no Parque dos Príncipes em Paris, abrindo as oitavas de final da UEFA Champions League 2022-2023. Você poderá assistir a este jogão no SBT na TV aberta, na TV fechada na TNT Sports e no streaming na HBO Max, nas casas de apostas da Bayern. Será? O jogo da volta será no dia 8 de março. Este é o confronto mais esperado das oitavas de final e é um confronto prematuro, já que o PSG ficou em segundo lugar do seu grupo. Depois da Copa do Mundo, o PSG desandou em 12 partidas, perdeu 4, a última para o Mônaco, 3 a 1. Apesar dos resultados recentes, ainda lidera a Liga Francesa, com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas nem tudo são flores. Luiz Campos brigou recentemente com alguns jogadores. Ele é diretor de futebol. E para piorar mais ainda, Messi e Mbappé são dúvidas, apesar de terem participado do treino de ontem. O Bayern de Munique não só venceu o seu grupo, como foi a única equipe a vencer as 6 partidas da fase de grupos. Além da parada da Copa do Mundo, o campeonato alemão também para por causa do rigoroso inverno. Na volta, o Bayern não estava tão bem, mas já retomou o caminho das vitórias. Infelizmente, Mané continua de fora. As prováveis escalações das duas equipes. E na tela, o desempenho recente dos times. O prognóstico do canal Gol de Cabeça é uma vitória bávara mesmo fora de casa. O coletivo do Bayern é bem melhor que o coletivo do PSG. Apesar do PSG ter melhores valores individuais. Este foi mais um vídeo do canal Gol de Cabeça. Um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. Apesar do PSG. Obrigado.